Meu irmão dois Ei galera! Ao vivo ai ó! Já já confirmação Já 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 confirmação ai parceiro Olha! Se liga ai! Ei ta fumaça aí mesmo Ta fumaçando ai ó Bota o zoom negão Ta um zoom da porra já Já ta no ultimo já Que é longe mesmo E a fumaça ta subindo E a fumaça ta subindo Ei boy agora se liga na hora que os caba sair É na hora que os caba sair E o Ondes vai passar lá E avisa o Ondes ai O Ondes ai é o Bela Vista O X20 o caba foi parar ele Ta subindo a fumaça Ta subindo Ei boy! Doida do caralho Vão ai rapaz Você não quer falar? Fala ai Fala ai Quem é isso ai? A polícia ai? Liga ai Liga ai Que eu falo Vamos pra rolar o tiroteio começar ai Eu vou gostar do tiroteio Alô Aqui que ta falando de Lago Grande Queria fazer uma ocorrência aqui Se o papai não mudou Eu fiquei lá Eu fiquei lá Eu fiquei lá Eu fiquei lá Pronto Você tem que dar um aviso ai porque estão atacando o Banco do Brasil Nordeste É Brasil? Banco do Brasil Banco do Brasil Acho que estão atacando o Banco do Brasil Cacete Ele ta saindo fumar Cacete já ta fumar Então tenta avisar ai porque ta um fumaceiro da porra na frente aqui Para no carro aqui Valeu Uhuu O bicho ali já ta ligado ai Acaba devagar o caralho de Itabaiana Não quer avisar Deixa eu avisar Seu misericórdia Você vê o bicho colar Tá mais daqui? Hã? Já liguei Já deixa avisar ai Tô trepado de água Tô trepado de água Tô trepado de água Tô trepado de água É muito duro de boi É uma viagem nem ta aqui na praça Ele embora Tô trepado de água